5, 4, todo mundo, vai, 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 jogue-se, assine o próximo a bola bombo, aí por isso, e a luxuosa na parada, e miro, é show, 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 é Jogue-se o passinho aproximador do mundo, aí por dia azul, e a luxuosa na parada. Demiro, é show. É show, Demiro. É a estrutura do mundo. Demiro, é Paula Magna, Demiro. É Paula Magna, Demiro, é Paula Magna. Se você quer que eu vá descendo, até embaixo, se você quer que eu vá descendo, eu só fico ela. Se você quer que eu vá descendo, até embaixo, se você quer que eu vá descendo, eu só fico ela. Capitão, sobre você nós.